Fala família Tricolor, tudo tranquilo? Espero que sim. São Paulo e Bahia se enfrentam nesse sábado às 7 horas no Morubi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista chega para o confronto, embalado depois da sua primeira vitória no Brasileirão. O treinador terá problemas mais uma vez para escalar a equipe. Daniel Alves foi servir à seleção olímpica, enquanto o Bruno Alves está suspenso. Rigoni teve o edema na coxa direita. Luciano e Willian continuam fora também. Já Éder é dúvida para o jogo. Gabriel Sala está recuperado de um trauma no pé esquerdo e pode ser relacionado com tantos desfalques. Cautela para não desgastar aqueles que mais atuaram. O time corre o risco de ter até 7 alterações em relação ao jogo passado. Quem está fora aí do jogo? Vou confirmar aqui quem está fora. Miranda, Rigoni, Luciano e Willian lesionados. Bruno Alves suspenso e Daniel Alves na seleção olímpica. Pindurados estão no jogo aí. Benítez, Wellington, Léo e Lisieiro. Então com isso aí a escalação do São Paulo vai ser goleiro Thiago Volpi. Na zaga, Léo, Arboleda e Diego Costa. Na lateral direita, Igor Vinícius. Na esquerda, Wellington. Volantes, Luan e Rodrigo Nestor. No meio campo, Igor Gomes. No ataque, Rojas e Vitor Bueno. O Hernandes poderia ser testado aí como centroavante. Seria uma boa opção. Melhor que o Vitor Bueno. Ou se não, eu acho que eu tinha que jogar com o Pablo ali. Porque o Pablo, querendo ou não, tem mais gol que o Vitor Bueno na temporada. Vamos ver se o Eder volta aí. Se o Eder não voltar, vai ser o Vitor Bueno, que parece que vai ser o Vitor Bueno mesmo, que vai pro jogo aí de titular. Deixa sua opinião aí embaixo, beleza? Beleza? Se inscreve no canal. Compartilha. Forte abraço. Tamo junto.